Este vídeo vai te mostrar as inúmeras oportunidades que a França tem a oferecer para os brasileiros. Muitas vezes, quando pensamos na França, somos transportados de forma imediata para a beleza de Paris, seus monumentos icônicos e sua culinária requintada. No entanto, há muito mais na relação entre o Brasil e a França do que apenas o turismo. Hoje, vamos explorar um lado menos conhecido, mas igualmente fascinante, que se estende além dos aspectos burocráticos de mudança para outro país ou das experiências turísticas mais comuns. Vamos mergulhar nas oportunidades de pesquisa e inovação, nos eventos de negócios, nas opções de formação e nas experiências culturais que a França oferece aos brasileiros. Prepare-se para descobrir um mundo de possibilidades que pode contribuir para a sua carreira, ampliar seus horizontes e enriquecer sua vida de maneiras que você talvez nunca tenha imaginado. Sem mais delongas, vamos iniciar nossa jornada e explorar essas oportunidades incríveis que estão ao alcance de todos os que buscam conhecimento e aprendizado. Vamos lá! Na primeira parte do nosso vídeo, vamos mostrar as emocionantes oportunidades que a França oferece para brasileiros. A França é conhecida por sua excelência em pesquisa e inovação, abrigando algumas das melhores instituições do mundo. Universidades francesas de renome oferecem uma ampla gama de oportunidades para pesquisadores e estudantes brasileiros. Uma parte fundamental da nossa exploração das oportunidades na França é a Campus France, uma organização que desempenha um papel crucial na promoção da educação superior francesa em todo o mundo. O Campus France é uma agência oficial do governo francês responsável pela promoção do ensino superior e recebe candidaturas de brasileiros estrangeiros residentes no Brasil que desejam buscar cursos de graduação e pós-graduação na França. O objetivo principal dela é facilitar a mobilidade de estudantes internacionais, promovendo o ensino superior francês e apoiando estudantes estrangeiros em sua jornada educacional na França. Eles oferecem uma ampla gama de serviços, desde orientação sobre cursos e instituições até assistência com procedimentos de visto e bolsas de estudo disponíveis. Para estudantes brasileiros que desejam estudar na França, o Campus France Brasil está à disposição para fornecer informações específicas, workshops e orientações personalizadas. Além disso, eles oferecem informações sobre bolsas de estudo e programas de financiamento disponíveis para estudantes estrangeiros que desejam estudar na França. Muitos estudantes brasileiros que escolheram a França como destino educacional contam com o apoio valioso da Campus France em suas jornadas. Atualmente, o Campus France no Brasil conta com quatro escritórios, cada um deles responsável pelo atendimento de uma região ou estado. O escritório de São Paulo é responsável pelo atendimento feito nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, região sul, centro-oeste e norte. O atendimento pode ser feito de forma presencial ou virtual. Para agendar um horário, é preciso acessar o site do dossiê eletrônico e criar um dossiê para os moradores do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Podem obter mais informações sobre a Campus France através do Consulado da França. Dentro do consulado, há um espaço do Campus France onde pode ser agendado o atendimento de forma presencial ou virtual. Também existem mais dois escritórios no Brasil, o Campus France Brasil de Belo Horizonte, que atende o público do estado de Minas Gerais, e o Campus France Brasil no Recife, que começou a funcionar em fevereiro de 2017 com o objetivo de atender o público do nordeste do Brasil. Ele fica localizado na Aliança Francesa, no bairro do Derbe. Atualmente, a França está disponibilizando oportunidades de graduação e de pós-graduação através da Campus France Brasil. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem criar um dossiê eletrônico contendo as informações solicitadas, bem como seu percurso acadêmico e profissional, e uma carta de motivação e um teste de línguas. A data limite para envio dos dossiês varia entre 15 de dezembro e 31 de janeiro de 2024, dependendo do tipo do projeto. Todos os detalhes sobre a quantidade de cursos que podem ser indicados, o calendário e o processo de candidaturas disponíveis, vocês podem encontrar no site oficial da Campus France Brasil. Atualmente, o ensino superior francês tem mais de 2,5 milhões de estudantes, dos quais 12% são estrangeiros. Todos desfrutam de uma oferta de formações muito diversificada e realizam estudos em todas as áreas e todos os níveis. Para quem acredita que os cursos oferecidos na França são apenas em francês, a França oferece mais de 1.600 formações em língua inglesa, muitos deles misturados e de curta duração que combinam a aprendizagem da língua francesa com passeios culturais. Se você fizer um curso ministrado em língua inglesa, o domínio do francês não é obrigatório. Porém, algumas instituições poderão atestar o seu nível de inglês. Por outro lado, se você for acompanhar as aulas em língua francesa, saiba que os estudantes estrangeiros devem apresentar um documento atestando o seu nível de francês, que pode obtê-lo através de um teste no site oficial francês, como DELF, DALF, TCF ou TEF. A referência comum é um quadro europeu comum de referência de línguas. Ficam dispensados todos os estudantes estrangeiros que obtiveram o diploma de bacharelado francês em alguma instituição da agência de ensino francês no exterior. Atualmente, o Time Higher Education elege o ranking das melhores universidades do mundo. Listamos as dez melhores instituições francesas, elencadas em 2023, que oferecem oportunidades para os brasileiros. A França é conhecida por sua excelência em pesquisa e inovação, abrigando as dez melhores universidades do mundo. E agora vamos mostrar para vocês essas universidades. A Universidade de Ciências e Letras de Paris é uma prestigiada instituição de ensino superior localizada em Paris, na França. Ela é conhecida por sua excelência acadêmica e é composta por um consórcio de instituições de renome, incluindo universidades, escolas e institutos de pesquisa. A PSL oferece uma ampla gama de programas de graduação e pós-graduação em áreas que abrangem ciências, humanidades, artes, tecnologia e inovação. A universidade é reconhecida internacionalmente por sua pesquisa de ponta e colaborações interdisciplinares. Estudar na PSL oferece aos alunos a oportunidade de se envolverem em uma educação de classe mundial em uma das cidades mais culturalmente ricas e historicamente significativas do mundo. A Universidade Sorbonne é uma das instituições de ensino superior mais renomadas e historicamente significativas de Paris. A universidade tem suas raízes na Sorbonne, fundada em 1257 e ao longo dos séculos ela se tornou um centro de excelência acadêmica em áreas que abrangem humanidades, artes, ciências sociais e muito mais. Essa universidade é famosa por seu compromisso com a pesquisa de alta qualidade e oferece uma ampla variedade de programas de graduação e pós-graduação em diversas disciplinas. Estudar na Sorbonne proporciona aos alunos a oportunidade de mergulhar em uma rica herança cultural e acadêmica, além de estar localizado em uma das cidades mais icônicas do mundo, que é Paris. As contribuições da Universidade de Sorbonne para a pesquisa e ensino têm um impacto global, tornando-a uma escolha atraente para estudantes e acadêmicos de todo o mundo que buscam uma educação de classe mundial em uma instituição com a história rica e dedicação. A Universidade de Paris-Saclay é uma instituição de ensino superior de renome localizada na região que fica nos arredores de Paris, na França. Ela é conhecida por seu compromisso com a excelência acadêmica e pela ênfase em pesquisa e inovação. Paris-Saclay é uma universidade multidisciplinar que abrange uma ampla variedade de campos acadêmicos, incluindo ciências, engenharia, tecnologia, matemática, ciências sociais e humanidades. Uma característica distintiva desta universidade é seu forte foco em pesquisa de ponta e colaborações interdisciplinares. A universidade reúne diversas instituições acadêmicas e centros de pesquisa, criando a inovação e o avanço do conhecimento em diversas áreas. Além disso, a universidade mantém parcerias com diversas empresas e setores, oferecendo aos estudantes oportunidades de estágio e colaborações no mundo real, que contribuem para uma transição suave entre a academia e o mercado de trabalho. Se você está interessado em pesquisa, fique atento às oportunidades de bolsas que a França oferece para brasileiros. Elas podem financiar os seus estudos. A França, por meio da Campus France, oferece uma variedade de bolsas de estudo e oportunidades de financiamento para estudantes internacionais que desejam estudar no país. Essas bolsas visam atrair talentos internacionais e promover a diversidade no ensino superior francês. Aqui estão algumas das principais bolsas de estudo oferecidas pela França. As bolsas Eiffel são um dos programas de bolsa de estudo mais prestigiosos oferecidos pelo governo francês. Eles são destinados a estudantes de mestrado e doutorado em especialização em áreas como ciência, economia, engenharia, direito e ciências políticas. Esse programa oferece bolsas de estudo para estudantes internacionais que desejam cursar o mestrado em uma universidade francesa. As bolsas são concedidas com base no mérito acadêmico. Esse programa oferece bolsas para estudantes internacionais que desejam realizar pesquisas de doutorado em uma universidade francesa em colaboração com a instituição parceira em seus países. Além disso, a França frequentemente lança chamadas de pesquisa e colaborações internacionais que podem ser uma porta de entrada para a sua carreira acadêmica. As chamadas de pesquisa lançadas pela França são uma parte fundamental do compromisso do país em promover a pesquisa e a inovação, tanto no nível nacional quanto no nível internacional. Essas chamadas representam oportunidades para financiar os projetos de pesquisa e colaborações entre instituições francesas e estrangeiras, além de promover a excelência científica. Existem diversas chamadas que são lançadas pela França. Dentre elas, existe o financiamento de pesquisa, as colaborações internacionais, iniciativas de pesquisa estratégica, apoio à carreira de pesquisadores, acesso a recursos e infraestrutura e a própria Campus France, que entra com seu recurso para poder incentivar a pesquisa. Tudo isso faz da França um destino atraente para pesquisadores e acadêmicos de todo o mundo. É aconselhável que os interessados em participar nessas chamadas consultem regularmente os sites das instituições de pesquisa francesas e do Campus France para obter informações atualizadas sobre as oportunidades de pesquisa disponíveis. Além disso, programas de intercâmbio acadêmico permitem você desfrutar da experiência de estudar na França e desfrutar da sua cultura única. Participar de concursos culturais é outra maneira fascinante de se conectar com a França. Eles abrangem campos como artes plásticas, literatura e música, proporcionando uma plataforma para que talentos brasileiros se destaquem internacionalmente. Além disso, a França é um país que respira história. Explore seu vasto patrimônio histórico visitando museus, castelos e locais históricos e mergulhe nas suas narrativas que moldam o país ao longo dos séculos. A França também apoia ativamente a promoção da cultura brasileira, oferecendo oportunidades para artistas brasileiros que se apresentam e compartilham sua arte com o público francês internacional. A França também apoia-se no canal. A França também apoia-se no canal. A França também apoia-se no canal.